Hoje vamos falar de um jogador que por muito pouco não largou o futebol e foi fazer outra coisa, mas que por causa de um amigo que acreditava no trabalho dele, o encorajou a fazer um último teste e a partir daí sua vida tomou um outro rumo ao ponto dele ajudar o Corinthians a ser rebaixado em 2007. O Ailton vai pelas costas, sem a mínima necessidade, olha lá, ele acaba empurrando o jogador do Náutico, a bola já seria do Felipe, ele empurra o Wagner sem a mínima necessidade. Seu nome é José Ailton da Silva, também conhecido como Delegado, pois não gostava de passar a bola e Barrilton devido a sua forma física que lembrava um barril de tão gordo. Nasceu em Alagoas em 77, foi revelado pelo Bragantino como meia-esquerda no início dos anos 90. Em 1996, foi para as categorias de base do Palmeiras e chegou até a ficar no banco de reservas ao lado de craques como de Jalminha, Rivaldo e Roberto Carlos. Ele, então ciente que não ia conseguir jogar de meia-esquerda, pois a posição pertencia a de Jalminha, resolveu mudar para a ponta. Porém, o ponta do time era o Rivaldo, então ele resolveu mudar para a lateral-esquerda, mas a posição era do Roberto Carlos. Mendo que ele não iria arrumar nada no Super Palmeiras da Parmalat, ele resolveu desistir do futebol. Porém, depois de um jogo-treino, um olheiro resolveu levá-lo para jogar na Venezuela aos 17 anos, jogar no Deportivo Itatical, atualmente Deportivo Itália, que na época também era controlado pela Parmalat. Aos 21 anos, foi jogar no México, depois de fazer uma boa pré-libertadores jogando contra as times mexicanas. Então, eles resolveram levá-lo para lá. Entre idas e vindas, ele ficou 9 anos no país e virou rei do México e ídolo por lá. Com esse currículo e a saída do jovem Willian, ele foi contratado pelo Corinthians em 2007 para salvar o time do rebaixamento. Logo na entrevista, segundo o goleiro Felipe, ele foi questionado sobre suas habilidades. Ele, sem pestalejar, disse que tinha a habilidade do Ronaldinho Gaúcho e a força do Kaká, os dois últimos melhores do mundo, Ronaldinho em 2006 e o Kaká em 2007. Isso é um pé de cana, é isso que você é? Veja só o que os dirigentes do Corinthians falaram do Ailton em sua contratação em 2007. Abre aspas. Esse dia é histórico. Acabou a farra. Esse atleta nos salvará do rebaixamento, não só isso, nos guiará na próxima temporada para conquistar uns títulos importantes. Ele é rei do México e agora também será rei da fiel. Porém, logo na estreia, jogando contra o Náutico em Recife, no último lance do jogo, ele derruba um jogador adversário na área e o árbitro marca pênalti contra o Corinthians e mais uma derrota em Recife. O resto da história todos já sabemos. Rebaixamento do Corinthians em 2007 e se você quiser saber mais sobre esse rebaixamento, clique no card que está aparecendo acima e veja o vídeo que eu fiz sobre esse evento. Sua passagem pelo time do Corinthians foi pífia, porém o time não foi rebaixado por causa dele. Depois, ele foi jogar no Chile, onde foi treinado pelo Sampaoli em início de carreira como técnico. Mais tarde, ele volta para o México, joga por algum tempo e em 2010 ele encerra sua carreira. Atualmente, ele trabalha no ramo da construção civil, sonha em ser técnico de futebol e vive com sua família em Orlando, nos Estados Unidos. Barrilton diz que sua ida ao time do Parque São Jorge foi um divisor de águas em sua carreira. Na época que fechou o contrato com o Timão, ele também recebeu propostas do São Paulo, que estava liderando o campeonato brasileiro. Mas não se arrepende de ter ido jogar no Corinthians, pois é seu time do coração e vestir a camisa alvo e negra foi a realização de um sonho. Em 2020, Barrilton participou de um podcast onde ele conta um pouco de sua carreira e fala do período em que atuou pelo Corinthians em 2007. Ao ser questionado se o time jogou mal do propósito para derrubar algum técnico ou presidente, ele respondeu sem nenhuma vergonha. Lembrou do Ailton? Foi um bom jogador? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu! Legenda Adriana Zanotto